Chorando se foi que um dia só me fez chorar Chorando se foi que um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Eu um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Eu um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Chorando estará ao lembrar de um amor